Agora, preste atenção nesse caso que nós vamos te contar. Não é história de pescador, não. É verdade. Pescadores colocaram uma escada de madeira para subirem na plataforma sul do Balneário Rincão, que, lembram, caiu no ano passado. A repórter Carol Carvalho foi até lá conferir essa situação e nos conta agora. A colocação de uma escada para dar acesso à plataforma sul do Balneário Rincão tem preocupado nesses últimos dias. O equipamento está sendo utilizado em duas partes da plataforma para que pescadores possam utilizar a estrutura interditada há pelo menos cinco anos. Além disso, em setembro do ano passado, boa parte da plataforma acabou cedendo e vindo ao chão. E na época, pescadores já estavam no local trabalhando, fazendo pesca e, além disso, tiveram que ser retirados pelo Corpo de Bombeiros. Por sorte, na época, ninguém se feriu, mas já era proibido o acesso à plataforma sul, que foi construída ainda na década de 90. A colocação da escada preocupa porque a plataforma corre, sim, risco de vir abaixo, ainda mais o restante da estrutura. E por esse motivo, então, que a Defesa Civil e o próprio Corpo de Bombeiros já interditaram esse acesso e também a plataforma por várias vezes. Mesmo assim, pescadores insistem em utilizar o local. A plataforma foi construída na década de 1990. Ela foi mantida durante muitos anos por uma associação de pescadores. Depois encontrou um problema na justiça, principalmente porque essa área está numa discussão de área de proteção ambiental. E aí, por esse motivo, então, uma série de fatores levaram a esse abandono, praticamente, da estrutura da plataforma. A falta de manutenção causou inúmeros problemas. Mas a colocação dessa escada, que como a gente pode ver, ainda permanece no local, é o que tem preocupado nesses últimos dias, já que facilita o acesso de pessoas a essa estrutura extremamente comprometida aqui na área sul do Balneário Rincão. A NASA tem que estudar os brasileiros. E o Renato Semensati, aqui nos bastidores, disse assim, ainda bem que tem uma cordinha lá segurando, né? Ironia, óbvio. Nós entramos em contato agora, a informação, nós entramos em contato com a Prefeitura e o engenheiro ambiental, Paulo Ambone, que também faz parte da Defesa Civil, disse que o município já tem conhecimento da situação e que, por isso, estão providenciando novas placas de identificação no local. Ele também informou que vão recolher a escada, essa escada que foi colocada na plataforma.